Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo de Deus? Eu estou sentindo a graça. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de... Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! Quem me vê cantando pensa que em todo tempo só é alegria E que nesta vida nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que eu passei noites na rua Pensa que minha vida só foi viver feliz e só cantar Mas não é bem assim O deserto atravessei Meus pés doendo com as furadas dos espinhos E quantas vezes eu gritei Porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer neste caminho Mas quando eu pensava que estava só O todo poderão desaparecia O quê? E me lembrava do que ele fez Cante! Levanta a sua mão para adorar Lembra da nuvem de dia Lembra da coluna de fogo Eu arrapato, choraba da raia Pra você beber Lembra do ar Lembra do caminho do meio do mar Levanta a sua mão para adorar Levanta a sua mão para adorar a Deus Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou Eu dou Eu como Exalto Humilho Abato Eu honro Eu dou Eu tiro Arrapato, choraba da raia Eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Eita que Jesus está neste lugar Ele achou graça nessa noite Você não vai sair daqui da mesma forma que entrou Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou Eu como Exalto Humilho Abato Eu honro Eu dou Eu tiro Eu tenho Eu faço Eu mando Eu posso Eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar E se eu quero te deter Aplausos a Jesus Glória a Deus